Xuxa! Oi, Zé. Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Tenho uma ideia. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso, a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Zé? Tá pronto? Eu nasci pronto! Xuxu! Atualize a cadeneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Quem ama, vacina. Então vacine quem você ama. Vacina é vida. Vacina é pra todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. to pushing! Eles são usados por Outro.